O que foi a minha licenciatura? Eu formei-me no conservatório, na Escola Superior de Teatro de Cinema. Entrei em 2010, foi a minha licenciatura, a primeira e única. Depois dessa licenciatura, consegui terminar o curso, uma parte do curso para a Inglaterra e outra para o Brasil, até, na verdade, eu não precisava de tantos créditos para terminar o curso, mas achei que era uma boa forma de estender e de conseguir ter duas experiências fora que abrissem outras possibilidades, mesmo dentro do teatro e do cinema, tentar perceber o que é que eu queria realmente fazer. Então, tive essas duas experiências que foram muito transformadoras e muito intensas. E, na verdade, o que aconteceu foi que, depois desta ida para o Brasil, eu, quando cheguei a Lisboa, aquilo que eu fui fazer, além de começar a colaborar com os processos, começar a fazer teatro, portanto, começar a minha atividade como atriz, fui trabalhar por uma galeria. Então, assim, de forma muito espontânea e pouco pensada, comecei a trabalhar na galeria Luís Xerpa, na altura, no último ano da atividade da galeria do Luís Xerpa e foi aí que começou a surgir um interesse pela curadoria, pelos museus, das galerias, de forma totalmente informal, não pensada. E depois, mais tarde, acabei por ir fazer um mestrado em literatura comparada e também consegui arranjar maneira de estar fora e de estar, portanto, fiz um mestrado que passava por Lisboa, França e Canadá e também consegui estar a explorar, assim, uma data de coisas diferentes. Isto tudo em paralelo com um trabalho com matriz que se foi desenvolvendo e, pronto, e depois, finalmente, em 2017, comecei a criar as minhas performances, pronto. E agora estou por aqui a ver o que é que vai acontecer mais. Aquilo que eu já percebi que acontece, porque normalmente não consigo escolher um tema sobre o qual vou trabalhar, claro que essa escolha acontece naturalmente durante o processo, quando preciso de ser mais específica, mas normalmente o que acontece é alguma coisa que me está a preocupar, sinto que essa coisa, o que estou a sentir é uma preocupação de outras pessoas e, naturalmente, encaminho para esse lugar. Posso dar um exemplo muito concreto. Quando eu voltei do Canadá, depois dessa experiência de mestrado, fiquei horrorizada com as condições de trabalho em Portugal, por exemplo. Isto foi uma experiência muito concreta de vida que me levou a começar a trabalhar e a ler sobre uma data de autores que já me interessavam, que falam precisamente sobre as condições de trabalho e como as pessoas vivem cada vez pior agora e como houve todo um sonho do século para o século XXI, que foi, pronto, que nós achávamos que ia ser diferente, não é? Nesta altura. E, portanto, normalmente é assim. O Salão para o Século XXI surgiu em 2019. Na verdade, a primeira vez que eu fiz o Salão para o Século XXI ou aquilo que veio originar o Salão para o Século XXI foi num projeto da Gerador chamado Ignição, que é um convite dirigido a artistas para fazerem uma pequena performance em espaços diferentes da cidade. Portanto, eles escolhem um espaço e o artista faz um diálogo com aquele espaço. E foi aí que eu tive a oportunidade de experimentar esta ideia que tive de fazer um salão ou um museu onde as obras de arte são seres humanos. Na verdade, isto eu não pensei na altura, mas mais tarde percebi que eu estava a ligar as minhas experiências também, não é? Viver das artes performativas, depois trabalhar em espaços como galerias, interessar-me esta ideia da performance art, ocupar o espaço do museu e da galeria. Então, bom, surgiu na Ignição e mais tarde foi no Interferências, um open call aberto pela Olga Roriz, que fiz uma residência e mostrei uma primeira versão deste trabalho. A performance vai tendo diferentes intérpretes, embora eu tenta que sejam sempre os mesmos e que a única coisa que seja diferente é que vão sendo mais intérpretes, ou seja, adicionar à formação inicial. E neste momento, aquilo que eu estive a trabalhar, a equipa teve agora em Berlim uma residência, a trabalhar com o propósito de mudar os textos da performance, foi precisamente uma reflexão sobre os últimos dois anos, anos, ano e meio, e sobre aquilo que se passou nas nossas cabeças e, enfim, no mundo. E, pronto, agora esta segunda versão vai ter, portanto, uma dramaturgia diferente e também a colaboração com um músico, bom, um artista visual que faz música, que é o João Pimenta Gomes e que esteve connosco em Berlim. Sim, eu acho que sim. Este projeto, portanto, eu criei o projeto sozinha, mas este projeto tem a Joana Câmara Horta na produção criativa, que tem uma, portanto, ela tem uma atitude artística também aqui e eu sinto que esta evolução de uma performance, de inicialmente ter uma versão, agora ter outra com música e eventualmente ter outra, uma terceira versão, tem muito a ver também com as possibilidades de produção e de colaborações futuras com outros artistas, e esses inputs partem muito também da Joana e do nosso trabalho em conjunto, por isso, eu acho que ao dia de hoje imagino totalmente outras versões com mais artistas e com mais colaborações. A performance tem claramente o tema da desaceleração, propõe um museu do pensamento e da desaceleração. A desaceleração que este trabalho propunha em 2019 era uma aceleração física, sobretudo, e neste momento aquilo que estive a trabalhar é no sentido de propor uma desaceleração física, claro, mas sobretudo uma mental. Uma desaceleração mental. Mas o tema principal... Bom, acho que a proposta de que o museu pode ser um espaço público e não pode ser ocupado por pessoas, e na verdade é uma tendência que se vê agora muito, cada vez mais instituições estéticas do século XXI propõem, claro, exposições, mas mais do que isso propõem atividades, encontros, portanto propõem que aquele espaço pode ser ocupado com pessoas e não precisa ter uma função tradicional e promover o encontro entre obra de arte física e pessoa, portanto objeto e pessoa, pode ser mais do que isso. Sim, eu sinto que é mesmo preciso acelerar, sim, 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 eu acho que... Acho que sim. Aliás, tenho a mesma certeza disso, acho que... acho que não as vamos ver agora, mas algumas já estão bastante à tona e já percebemos que... que este vírus biológico que conhecemos rapidamente se pode transformar numa espécie de psicovírus que fica connosco durante algum tempo. na verdade eu estou a dizer isto e estou a usar as palavras do Franco Biff Berardi, que é um dos filósofos que uso para trabalhar, que é... portanto é uma pessoa que leva esta situação do vírus super a sério, portanto de todo um... alguém que está a desvalorizar esta situação, mas ele olha para isto com mais complexidade. Sim, acho que sim, acho que... na verdade, quando proponho essas conversas de um para um aqui na performance, o meu objetivo não é tanto celebrar o encontro um para um ou a presença da performance, até porque esse é um tema bastante recorrente neste tipo de trabalhos, é mesmo porque eu achei que é uma ferramenta que ajuda mesmo este trabalho e ajuda mesmo... ajuda-me a dizer aquilo que eu quero dizer de facto, porque... portanto estas obras de arte humanas que ocupam o Salão para o século XXI, elas equiparam-se a outras obras de arte, elas são... são feitas de carne e osso, são feitas de pensamento, são feitas de memória, das suas próprias histórias... e a ficção que nós criamos é que elas estão dentro do espaço museológico há muito tempo, tal como estão as obras de arte dentro do Louvre, do MoMA e elas, tal como essas obras de arte mais tradicionais que conhecemos, elas apreendem o que está à sua volta. E, pronto, isto é uma forma de explicar, podemos explicar ao contrário, que é quando nós voltamos aos museus e há uma grande transformação no mundo, como houve, nós olhamos para as obras de arte e descobrimos nelas, vemos nelas aquilo que ainda não tínhamos visto e elas respondem ao nosso tempo. Então, estas obras de arte que são seres humanos fazem o mesmo. Quando nós chegamos perto delas, elas ativam uma espécie de sensor da carne e começam a falar. E a forma mais eficaz, dizendo assim, de passar esses pensamentos, eu achei que é a partir de uma relação íntima de corpo a corpo e desta ativação de carne. Eu acho que na lógica que falámos há pouco do Berardi, é preciso, ou aquilo que a performance propõe, é preciso ter um pensamento mais lento e pesado, como se pudéssemos, sem medo, suspender as nossas decisões durante algum tempo e conseguir tomá-las de forma mais acertada ou mais sem ansiedade também. É nesse sentido que a performance propõe essa espécie de renovação. não necessariamente pensarmos coisas muito diferentes, mas a forma como pensamos, o tempo que nos damos a pensar. Tenho o mesmo desejo de muita gente que consigamos um diálogo com o Ministério da Cultura mais facilitado, da outra parte, obviamente, porque estão muitos artistas a trabalhar nesse sentido, artistas e não só, portanto, todos os profissionais das artes. E aquilo que eu desejo é que, efetivamente, se consiga uma mudança radical, estruturada, e que consigamos a todos viver com mais dignidade. Zévela, muito obrigado. Obrigada. E eu? Obrigada. 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 Porra. UAU O que é isso?